Pedro Venceslau e Vitor Irajá, qual a importância então dessa decisão agora ou dessa mudança agora? É uma decisão que os juristas consideram histórica e remete a uma outra decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2021, quando eles acabaram com aquele crime de legítima defesa da honra. Foi um momento, por exemplo, que esse tipo de crime de legítima defesa da honra foi usado como argumento da defesa no caso do assassinato de Ângela Diniz, famoso caso da Praia dos Ossos. O assassino dela, Doca Street, se livrou dessa pena no primeiro momento com esse argumento. E durante muitos anos, os advogados usaram como linha de defesa essa questão da legítima defesa da honra para crimes que, na verdade, eram de feminicídio. E agora o STF aplica essa decisão que também vai criar um divisor de águas para a advocacia brasileira, Juliana.